13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra. O final de semana foi marcado por diversas ocorrências, tais como porte legal de arma, condução de som automotivo e ainda descumprimento de medida protetiva. Com isso, viemos conversar com o delegado plantonista, Dr. Marcos Vinicius, que também é titulado primeiro DP aqui da Delegacia e que irá passar detalhes sobre estas e outras ocorrências que foram registradas durante o plantão. Bom, dividindo por cidades, na cidade de Tumtum nós tivemos duas ocorrências. Uma delas foi uma ocorrência de som automotivo, que com a chegada do carro na delegacia nós verificamos que a bateria utilizada provavelmente é de origem criminosa e então o indivíduo, além da perturbação sonora, também foi autuado pelo crime de receptação. E também na cidade de Tumtum, precisamente no povoado Criolido, Bina, a APM, em trabalho de rondas, verificou o indivíduo armado. Esse indivíduo também foi conduzido aqui, autuado em flagrante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, certo? Na cidade de Alexandre Costa, nós tivemos uma ocorrência de tentativa de homicídio. São duas pessoas que são cunhadas e que tiveram, tem divergências por conta de terras e chegaram a via de fato de quase se matar. Um deles puxou uma faca, o outro puxou uma espingarda, que felizmente não chegou a disparar, mas que ele tentou. E a guarnição conduziu os dois, a gente ouviu, e fizemos preliminamente flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, certo? Da cidade de Governador Eugênio Barros, também tivemos uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. É um indivíduo que é filho e que os pais há muito tempo sofrem com as atitudes do filho, ameaças, agressões, ao ponto de que nesse flagrante os pais tiveram que sair de casa porque o filho estava totalmente alterado, munido de uma foice, e disse que se ele chegasse, ele iria matá-los. Então, ele já tinha medida protetiva decretada judicialmente, houve descumprimento, então a gente fez autuação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e desobediência e resistência à prisão, porque a PM também teve uma dificuldade para que fizesse essa condução, certo? E daqui da cidade de Presidente Dutra, tivemos uma ocorrência de furto, que eu não fiz o flagrante, mas eu já abri investigação para ver uma situação envolvendo o pátio VIP Leilões, que os veículos estariam tendo algum tipo de subtração dos pertences lá dentro, eu já estou investigando esse caso, e também de Presidente Dutra, ali próximo ao Clube dos Jovens, uma situação de drogas. Foi uma quantia pequena, e três indivíduos conduzidos, e também será feita investigação para ver se aquela droga era para consumo ou era para comercialização, e já estava em pequena quantidade justamente por ter sido vendida, certo? Muito obrigado.